Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, vagabundo? Será que essa doida hoje vai embora comigo? Talvez com as gramadias ela corre perigo Eu não sei, tantas vezes já recusei alguns convites Te avisei, desculpa minha cara fechada de poucos anos Tanta bala no copo da bela, corte cabriolete amarela Com Pinóquio da Suela, toma um vinho, ela fode no fundo da festa Transou, com um preto que transa de ouro e te fode gostoso Com o carro, eu falei que não sentia nada e você me chamou de amor Ela sabe que eu sou lá da tira, com as ideias um pouco mais pra frente Se cansou dos playboy da Paulista, brotou na quebrada pra fuder com a gente Canso, da sua vida de CLT agora tá no mundo Falou, não deve nada pra ninguém, por isso tá aqui Você nunca esqueceu, daquela transa porra No quarto do fazão, depois do jantar Menina é peixe grande, tipo os cor de feba Manda o sualho por si, você quer roncar Fica gostosa pra mim, vai no bronze e na drenagem Vai dosar só quer sorrir e andar de maquilar Leva uma vida de pátio, vai de viagem pra pátio Tira um dia com os playboy, depois vem fuder gostar Eu recebi sua mensagem às três horas da madrugada e vi Todas as partes do seu corpo, pela foto que mandou pra eu ver só uma vez Eu não me recordo de ter te pedido de novo Mas se quiser mandar, fica à vontade Eu vou analisar sua sensualidade Dá um peão na mente Sempre que quiser tenho certeza que ela vai ligar Pra tentar entender porque que eu sumo de repente É que a companhia dela é boa, mas é muito afetiva Uma hora a gente trans, outra hora a gente briga Da minha parte é atração carnal, mas não significa Que pra mim isso não vale nada, é só mais um É que a companhia dela é boa, mas é muito afetiva Uma hora a gente trans, outra hora a gente briga Da minha parte é atração carnal, mas não significa Que pra mim isso não vale nada, é só mais um Será que essa doida hoje vai embora comigo? Talvez, com as gramas de essa ela corre perigo Eu não sei, tantas vezes já recusei alguns convites Te avisei, desculpa a minha cara fechada de poucos Será que essa doida hoje vai embora comigo? Talvez, com as gramas de essa ela corre perigo Eu não sei, tantas vezes já recusei alguns convites Te avisei, desculpa a minha cara fechada de poucos Amigo Amigo